Música Olá amigos do programa em ação, a voz do povo na TV dessa semana. Mais uma vez, infelizmente vai voltar a falar sobre a saúde em Nova Friburgo. Vocês lembram, algumas semanas atrás, nós fomos até o Hospital Raul Sertã para fazer uma matéria. Chegando lá, fomos procurados por pais de crianças que não estavam conseguindo atendimento médico lá no Hospital Raul Sertã. Eles mandavam para a UPA, a UPA mandava para o hospital, quer dizer, aquela irresponsabilidade com o friburguense, com o cidadão friburguense. E agora a gente recebe uma outra denúncia de um outro acontecimento envolvendo criança passando mal e que a mãe e a avó buscaram atendimento no Hospital Raul Sertã, não conseguiram, foram encaminhados para a UPA também, não conseguiram e foi preciso intervenção de vereador. Aí a gente deixa assim, até quando a população vai precisar de padrinhos para ter atendimento no hospital, na saúde, que é um direito da população. Ao meu lado a Érica, que já falou com a gente aqui sobre a questão do Hospital Santa Lúcia. E hoje a Érica vai contar para a gente o drama que ela passou com a sua netinha. Érica, é um prazer ter você mais uma vez no nosso programa, não por um assunto agradável, né? Mas infelizmente, mais uma vez falamos da saúde na UPA. É, eu saí de casa com a minha filha, era mais seis e meia da manhã, cheguei lá no Raul Sertã. A gente estava na fila da triagem e tinha mais três mães atrás da gente. Quando chegou a vez da minha filha fazer a triagem, eu saí um instante para ver o carro, porque a gente não tem nem lugar para parar no Raul Sertã com uma emergência. E quando eu voltei, tinha uma moça em pé na porta e minha filha virou para mim e falou que, a médica falou que não ia atender mais criança nenhuma. Isso era sete e dezenove da manhã. Aí a menina da triagem virou para ela e falou, mas a senhora pelo menos não pode atender essas três crianças? Antes da senhora sair, ela falou, não vou atender. Pegou, foi embora. Eu fui lá dentro, perguntei no rapaz da recepção se tinha outro pediatra. Ele falou que não tinha outro pediatra. Então, o que acontece? A gente foi para a UPA. Chegou lá na UPA, eu entrei, deixei minha neta no carro com a minha filha, entrei e perguntei se tinha pediatra. A menina da recepção falou a mesma coisa para mim, que não tinha pediatra. Infelizmente, é uma coisa que a gente não quer fazer. Eu tive que entrar em contato, pedir ajuda. Tinha mais de dez crianças dentro da UPA, esperando o pediatra atender. Essa pessoa ligou lá para dentro e me retornou a ligação e falou que não tinha. Tinha um pediatra, só que esse pediatra falou que só ia atender as crianças com febre acima de 38 graus. Fora disso, ele não ia atender, ele só ia atender a emergência. Voltei a ligar para essa pessoa, essa pessoa ligou para o Raul Sertã. Imediatamente, na mesma hora, no telefone, a pessoa virou para mim e falou assim, olha, você pode ir para o Raul Sertã porque agora tem um médico lá. Voltei para o Raul Sertã, chegou lá no Raul Sertã. Tinha até um rapaz que veio de Carana com a gente, com criança também passando muito mal. Foi atendido. Eu fico pensando como que a gente friburguense chegou a um ponto de uma saúde que você vai levar uma criança para um hospital e chegar lá, não ter um pediatra para atender. Um hospital de grande porte, que sempre foi Friburgo. E pela primeira vez na minha vida, minha filha está aqui, tem 26 anos. Eu nunca cheguei no Raul Sertã, que não tinha um médico lá dentro. Nunca teve um pediatra lá dentro. Então eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, olhem para a gente, corram atrás, porque agora a gente está, bem dizer, no chão. Porque a gente socorre as crianças, leva, e se você não tiver um plano de saúde, você não tem atendimento. Deixa eu falar com a mamãe aqui. A mamãe está com um pouquinho de vergonha. Como é que é o seu nome, filha? Larissa. Larissa, eu também sou pai, ela também é avô também, ela também é mãe, avó. A gente sabe, né, quando vê o filho da gente passando mal, você move o mundo para tentar socorrer o seu filho, né? E como que é você chegar no hospital municipal e não ter atendimento para o seu filho, aí manda você para outro lugar. Lá também fala que só atende com 38 graus de febre. E como que você, como mãe, como que você se sentiu naquele momento vendo a sua filha, tadinha, está ali, doentinha, a gente percebe que não está tão pouquinho doente, né, e sem conseguir socorro para ela. Como que você se sentiu nesse momento? Então, eu senti um descaso, né, porque é uma situação complicada, porque a gente que é servidor público, a gente trabalha para o povo também, porque eu, principalmente, eu lido com o povo, sei como é que é, que sei como que é complicada as situações de hoje em dia, né, e é complicado você chegar ali no exato momento e a mãe está fazendo, preenchendo uma ficha, passando pela matriagem e a médica virar e falar que não vai atender mais ninguém, sabendo que não era o horário dela terminar ali no exato momento. Eu não falei nada, porque no momento ali eu fiquei com um pouco de raiva, capaz de se falasse, poderia, às vezes, até falar a coisa a mais, então eu peguei, virei minhas costas e saí, entendeu? Só que é complicado, porque eu duvido que ela também não tem filho. Eu duvido que ela, se o filho dela precisar, ela vai mover montanhas para poder estar ali perto do filho dela. Mas ela, pelo menos, disse por que não atenderia a sua filha que estava passando mal? Deu pelo menos uma justificativa? Não, ela simplesmente falou, eu não vou atender mais ninguém agora. Tinha mais crianças? Tinha mais três crianças para ser atendida, apesar que uma já tinha feito a ficha ali na hora que eu estava, antes de eu entrar. Ela foi logo na minha vez, que eu entrei para poder fazer para minha filha, ela pegou e simplesmente falou que não ia atender mais ninguém, que já estava no horário dela. Agora, eu gostaria de saber, não quero fazer aqui nenhum juízo de valor, o médico, quando ele se forma e pega o diploma dele de médico, ele faz um juramento. E o que a gente percebe, aí já estou mudando de, tirando a questão do hospital, já jogando para o médico. Ver uma criança passando mal, às vezes, pode não ser nada grave, mas às vezes pode, a criança vira óptico, como já aconteceu. Não tem muito tempo, não. E os médicos se negaram, não vão atender, vai para a UPA, chega na UPA, o médico lá fala que só se estiver com 38. Quer dizer, então só pode ir para a UPA agora, a criança com mais de 38 graus de febre? Quer dizer, é uma vergonha, é um descaso com a saúde em Nova Friburgo, por mais que o prefeito queira justificar que aumentou o salário de médico, isso não resolve. Está provando aí, aumentou, a folha de pagamento passou de 3 milhões para 6 milhões, mas a saúde continua no CTI, continua de péssima qualidade, principalmente para as pessoas mais pobres. Aí aqui, no caso em questão, a Érica, ela tem contato com vereadores, ela conseguiu fazer contato com vereadores, salvo o melhor juízo, foi acionada até a polícia. É isso mesmo, Érica? É, porque na hora que eu consegui falar, que ele conseguiu ligar para lá, ele falou, olha, eu vou para aí e ela vai levar a polícia junto. Só assim apareceu o pediatra. Quando a gente chegou lá, o pediatra já estava atendendo. Já era o mesmo pediatra ou era outro? Não, já era outro pediatra. Como que não tinha pediatra para atender as outras crianças que estavam lá na hora que a gente estava, se eu precisei fazer uma ligação, falar que ia levar a polícia, falar que essa pessoa ia até lá e ia aparecer imediatamente o pediatra. Aí depois apareceu dois. Não foi só um, apareceu dois. Apareceu um na hora que a gente chegou, atendeu minha neta, logo depois o outro chegou. Então, não estou entendendo. Como que você vai mandar uma pessoa para a UPA de conselheiro? Às vezes, eu tenho, eu graças a Deus, eu tenho carro, eu posso levar, pegar minha neta, botar no carro e levar. E as pessoas que estavam ali com a criança vomitando, com febre altíssima, passando mal, pegar um ônibus e voltar lá na UPA. Chegar na UPA, voltar de novo para o Raul Sertã. Gente, isso é um crime. Isso é um crime, porque você está tirando o humor da pessoa e às vezes fala assim, ah, você está agredindo um funcionário, você está brigando, você está... Mas vocês não sabem porque a gente fica por dentro, a dor que fica por dentro. De você chegar no lugar para atender uma criança, porque a gente é adulto, a gente fala o que está sentindo e o que não está. Agora, a criança não. A minha neta foi vomitando para o Raul Sertã, foi vomitando para a UPA, chegar na UPA, aconteceu o que aconteceu, voltar para o Raul Sertã de novo. Aí a gente precisava envolver várias pessoas num assunto que não precisaria, não tinha necessidade. E se eu não tenho esse contato? Eu ia ter que fazer o quê? Fazer um barraco? Quebrar o hospital, como eu já vi várias mães quebrando lá dentro, para depois chegar à polícia, para depois resolver? Ah, isso é um descaso. Então eu peço, pelo amor de Deus, pare com esse negócio de falar que está pagando salário bom, pagando isso, pagando aquilo outro. E chega na hora a gente não ter atendimento. E vocês profissionais, não faça da profissão de vocês o dinheiro. Faça da profissão de vocês o coração e o carinho pelas pessoas. Porque nem tudo na vida da gente é o valor, é o dinheiro. É a sua profissão, é o seu atendimento, é você chegar e atender uma pessoa e ter satisfação de depois ela te encontrar na rua. Como eu encontro o pediatra da minha filha, eu encontro com ela na rua, eu abraço, eu beijo ela. Por quê? Porque muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar a consulta. Ela falava, não, pode trazer, pode trazer que eu vou atender sua filha. Então não faça da sua profissão o dinheiro, o valor. Faça da sua profissão o gosto de estar ali, de ver a criança bem, de sair dali, salvo pela sua mão. Porque eu tenho minha filha, ela não fez faculdade, mas a outra vai fazer. E eu já falei para ela, a dignidade da gente é a gente ser ser humano. A gente olhar para o próximo, não visar o valor. Deixa eu encerrar aqui com a mãe. A sua filha, depois de todo esse imbróglio, vai para a UPA, volta para a UPA, intervenção de vereadores, ela conseguiu ser internada e ela está aqui com você. A gente percebe que ela não está muito bem. Como que você se sente, você sendo obrigada a passar, vamos colocar assim, é um constrangimento, né? E a preocupação que a gente, a gente não é médico, não sabe. Pode estar só com vômito, mas pode ter por trás alguma coisa mais grave. Como que é você ser tratado desse jeito dentro do Hospital Municipal Raul Sertanha, na UPA de Nova Friburgo? Então, é um pouco complicado, né? Porque até então eu saí de lá, só sei que minha filha está com gasto intestinal, só que até então o medicamento também não foi passado, porque até então ela não estava com febre, mas também o médico foi super atencioso, me atendeu, falou que não ia, só não ia passar medicamento, porque ela não tinha febre, então poderia, no caso, passar. Como não passou, no caso, conforme ela está aqui agora comigo, nesse momento, eu fui na farmácia, conversei com o farmacêutico e ele passou um medicamento para ela poder tomar, para ver se ela vai melhorar. Até então, ainda não passou totalmente o que ela tem, né? Porque ela começou a tomar o antibiótico ontem e eu vou aguardar no momento, até o momento de ter que levar de novo. Agora, nesse momento, estou tendo que ir trabalhar, estou tendo que... E é viva? É, trabalhar para poder esperar para ver se ela melhora. Não era a minha opção, a minha opção era levá-la de novo, mas como ela está tomando o antibiótico, eu vou esperar mais um pouco para ver se vai fazer efeito, né? Se não passar, infelizmente, eu vou ter que voltar lá de novo. E espero que depois disso agora, dessas coisas que eles viram lá, que já aconteceu, que se caso precisar voltar, não passe por isso de novo. Obrigado. E é lamentável, né? É lamentável, mais uma vez, o programa falando aqui sobre péssimo atendimento que a população de Nova Friburgo recebe lá no Hospital Raul Sertã. E, mais uma vez, também estamos falando de crianças. E até quando? Até quando vai ser preciso que as pessoas tenham conhecimento com o vereador, ou então levar a polícia para a porta do Hospital Raul Sertã, para que a população receba um direito que é dela, que é um atendimento digno no Hospital Municipal e também na UPA de Nova Friburgo. Com a palavra, as nossas autoridades. Bem, meu, o programa em ação, a Voz do Programa TV, está mais uma vez aqui na casa do doutor Renato Abirrame. E nós fizemos uma entrevista com uma família, mãe, filha e avó, onde a criança passou mal, procurou atendimento no Hospital Municipal Raul Sertã, chegou lá às 7 horas da manhã. A médica pediata que estava de plantão, chegou para essa família e disse que não iria atender mais ninguém. Essa família, então, foi encaminhada para a UPA. Olha a distância, criança passando mal, teve que sair do hospital e ir para a UPA, lá em Conselheiro Paulino. Chegando na UPA, em Conselheiro Paulino, o médico falou que só iria atender crianças que estivessem com acima de 38 graus de febre. Quer dizer, nesse segundo a matéria, foram quatro crianças deslocadas para a UPA. E lá, nenhuma das quatro estavam com mais de 38 graus de febre, tiveram que retornar para o Raul Sertã. Nesse meio tempo, a família usou de um subterfúgio que eu acho, ou acho não, tenho certeza, que não deveria ser assim. Fizeram contato com alguns vereadores e que, segundo também um relato, ameaçaram até de ir para o Hospital Raul Sertã com a polícia, para que, então, a criança tivesse o atendimento médico necessário. E só assim, a criança foi internada. E até quando essa situação vai continuar? Só lembrando que há dois ou três meses atrás, nós estivemos lá no Raul Sertã e encontramos lá também o mesmo problema com as crianças passando mal sendo enviadas para a UPA. Naquele momento não tinha pediatra lá de plantão. E passaram-se três meses e os casos continuam acontecendo. E estamos aqui com o doutor Renato Abirrama, que é presidente do Sindicato dos Médicos da região serrana. Não é isso, doutor Renato? Exato. Eles iam serrana. Aí, doutor Renato, o que a gente poderia falar para essas famílias que estão tendo esse tipo de atendimento no Hospital Raul Sertã e na UPA? Falta pediatra no Raul Sertã, tem pediatra na UPA, mas lá só tem se estiver acima de 38 graus de febre. E as famílias são pessoas simples, pessoas leigas, que não sabem se há alguma gravidade na situação da criança ou não. Fico nesse desespero. Esse procedimento é normal acontecer? É assim mesmo? Mais uma vez, obrigado por nos receber aqui na sua residência. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar com os telespectadores do seu programa, aliás, uma audiência muito grande, e dizer que tudo o que acontece aqui na Saúde do Febouco não é normal. A gente não pode aceitar como normalidade. É um governo desautorado, inerte. A Secretaria de Saúde não tem comando. Competência é total. Não tendo comando, você faz o que quer. O tempo que eu trabalhava lá, estava de plantão, só podia sair se chegasse o outro. Eu sei mesmo que uma vez, o médico que tinha que me substituir não foi. Eu fiquei lá mais 24 horas. Isso aí era normal. Você não pode abandonar o posto de emergência sem ter o substituto. E isso, infelizmente, não está acontecendo mais. Porque não tem direção. Você que faz o que quer. Não tem punição, faz e tal. Eu quero dizer que isso é uma aberração. As pessoas não devem procurar vereador, porque o vereador é um legislador. E fiscalizador. Ele pode denunciar depois. O vereador deve ter uns três só de oposição. Porque hoje, situação, vão lá e resolvem. Eles resolvem. Eles vão lá, tudo mais nessa época eleitoral, sair num instantinho e vão lá para resolver. Isso é uma anomalia. É anacrônico. Não existe mais. Mas... E os médicos hoje ganham muito melhor do que o meu tempo. No meu tempo, eram três salários mínimos que o médico e o plantão ganhavam. Hoje eles ganham até 10, 11, não sei lá quanto. É muito dinheiro. É verdade. E o prefeito, ele... Eu não sei se... Esse prefeito aí, eu não podia imaginar que tivesse uma coisa pior. Teve um prefeito aí muito ruim, depois veio um pior e agora consegue ter pior. Eu não consigo entender isso, não. Como é que vai piorando a medida que passa? E a Câmara também. A Câmara também vai no mesmo compasso. Mas o... Doutor Renato, o prefeito, ele fez uma live dizendo que os médicos em Friburgo estavam ganhando muito bem, que a folha de pagamento passou de 3 milhões para 6 milhões, ou de 4 para 8 milhões. Mas eu faço uma pergunta. O que adianta dobrar a folha de pagamento e o atendimento continuar precário? Não adianta nada. A qualidade é que é importante. Essa seleção que é feita, eles não fazem concurso, a gente faz uma seleção simplificada. Basta ter o diploma, você diz que é especialista e vai se trabalhar. Às vezes pega o diploma em junho, em julho já está trabalhando na Estratégia de Saúde da Família. Isso é uma aberração. Isso não é inaceitável. O médico sai da faculdade, eu fui professor da Faculdade de Medicina, sei que sai da faculdade, tem que fazer residência. Porque se não fizer residência, não é médico. Para trabalhar na Estratégia de Saúde da Família, para dar os resultados casos que são obtidos com um atendimento adequado, esses médicos têm que ter residência em medicina de família. Se não tiver, não adianta. Infelizmente, aqui em Friburgo faz, eles contratam qualquer um. E eu tenho visto, o médico de ambulatório atender com porta aberta. Sabe o que é isso? Não. Não fechar a porta do consultório. Isso eu acho, eu não consigo entender como é que o médico, e a privacidade, e a relação médico-paciente. Isso não deixa, não teria um constrangimento. Constrangimento total. Como é que você vai atender um paciente e deixar a porta aberta, lá há três minutos, não examina ninguém. Isso aí tem que ser fiscalizado. Quem tem que fiscalizar? A Secretaria de Saúde. Tem que ter uma equipe técnica, capacitada, para fiscalizar a forma de atendimento e os resultados do atendimento. Isso não existe. A saúde de Friburgo, na área pública, é medíocre. Porque o governo é medíocre. Essas famílias que procuram o nosso programa, que passam por esse constrangimento também, de levar seus filhos, não vamos colocar seus filhos, seus parentes, hospital doente, chega lá, não tem médico, quando é criança, não tem pediatra, encaminham as pessoas lá para a UPA, uma distância enorme, as pessoas às vezes não têm carro, têm que pegar onde, passando mal. O que que essas famílias poderiam fazer, aonde se socorrer, para que esses constrangimentos, essa falta de compromisso do governo com a população, tenha fim? A única maneira de resolver isso é fazer um BO, ir lá na delegacia, registrar a omissão de socorro. E direto na delegacia? É, aí no instantinho vai resolver. Vai um, vai dois, vai dez, vão dez, né? Daqui a pouco o governo vai ter que tomar uma atitude, né? Vai ter que substituir a secretária, vai ter que substituir a direção dos hospitais, vai ter que ter uma equipe técnica dos ambulatórios, para que possa qualificar o atendimento e dar à população um serviço digno, que infelizmente não está ocorrendo. Eu sei, porque eu trabalho em um ambulatório, BN16, e você já foi lá, e o que eu pego lá é brincadeira, né? A gente vê. Eu já tive até vontade de largar isso tudo, né? Já tive mesmo, já tive. De ver tantas aberrações, e são diárias, né? Eu lutei tanto pela saúde de Nova Friburgo, um desses anos, quando eu fui chefe de serviço de medicina social do INAMPES, quando eu fui secretário de saúde duas vezes, nós dava um atendimento muito melhor do que está acontecendo agora, né? É, mas eu vivia lá no hospital, né? Eu vivia no hospital, eu via, por causa da qualidade do atendimento, não havia nesse meu tempo esse negócio, porque eles sabiam que tinha uma direção. Legal. Encerrando aqui, Renato, mais uma vez, obrigado. Dona Erika, Então, a senhora viu aqui a orientação do doutor Renato Abirramo. Quando negarem socorro à sua neta, procure a delegacia de polícia e faça um BO. De repente, assim, as coisas começam a funcionar aqui em Nova Friburgo. Oi, meu nome é Julia, tenho nove anos, faço ginástica, desde os meus dois anos, quase três. Quando eu era pequena, meu maior sonho era participar da equipe. Eu vi as meninas maiores fazendo as coreografias e sempre quis participar de uma. A minha primeira coreografia foi um evento da Suíça, que foi a apresentação que eu fiz, foi da Caravela. Essa foi a minha primeira apresentação. Com os meus sete anos, eu fui convocada, e o grupo, pra Caldas Novas, pra apresentar, fazer a apresentação Clamor à Vida. Isso foi uma experiência incrível, viajar de avião, estar com as minhas amigas, não ver a oportunidade de fazer isso de novo. E isso se tornou meu maior sonho. Eu fui convocada com o grupo da Silvana Jim, lembrando que a gente vai estar levando o nome do grupo, e de Nova Friburgo, pra Misterdã. Isso se tornou meu maior sonho, e o número do meu Pix e o número da minha mãe vão estar aqui embaixo. Toda ajuda será bem-vinda, e eu vou ficar muito feliz, porque Misterdã é logo ali. Há mais de 25 anos no mercado, o grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias, são mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o mercado Erínger. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias, uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Erínger. Mais economia no seu lar. Bem amigos, mais uma vez, estamos visitando a RB Materiais de Construções, que tem um show de ofertas para você. Vamos iniciar falando sobre essa tinta acrílica na promoção Rio Tinta. Lata, por apenas R$ 129,00. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Mais uma oferta para você, telha colonial com cerâmica. Aqui, apenas R$ 95,50. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Continuando com o nosso show de oferta aqui da RB Materiais de Construção. Olha só. Janela de alumínio. Duas folhas com vidro por apenas R$ 199,00. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Cabinho flexível, 2,5mm, com 100 metros, várias cores, por apenas R$ 199,00. Só aqui na RB. Massa PVA, barrica com 20 quilos, apenas R$ 28,90. Só aqui na RB. Sempre lembrando que a RB Materiais de Construções fica aqui na Rua Lopes Trovão, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Viva Seguro com os serviços da Beta Alarme. Há mais de 20 anos no mercado entregando a proteção ideal que você merece. A Beta Alarme é acessível a todos. Você já conhece, confia e pode contar com a gente a qualquer momento. Agora, se você busca um alto padrão tecnológico, a Beta Alarme te apresenta a FreeCam, feita para quem procura segurança, conforto, qualidade e conveniência. Entre em contato agora mesmo e conheça a FreeCam, um serviço que vai te surpreender. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana, temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de vale e refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00, em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Avenida Euterpe Vriburguense, número 30, no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 6, 7, 4, 4, 8, 9, 6. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você. Com aulas diferenciadas agora com o Material e Plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora, que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando, e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita, 25, 23, 31, 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a Plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 em Friburgo. Já tem um ano e quatro meses aqui e a gente veio para ficar assim. E no futuro a gente pretende abrir uma filial. Gostou muito de trabalhar em Friburgo, conseguiu uma clientela boa, uma clientela fiel e como você disse anteriormente a nossa carne é tudo carne fresquinha, não é congelada de boa procedência. Aceitamos cartões de crédito, débito alimentação alelo, Sodex temperamos sua carne, entendeu? Todo dia carne fresquinha, o melhor frango assado é aqui no Super Frango. Isso é os clientes mesmo que falam. Nosso frango é muito bom então venha conferir. O Super Frango está aí para atender nossos amigos e clientes todos os dias de segunda a sábado, de sete e meia até as vinte horas e domingo de sete e meia até as quatorze e trinta. Quando a gente faz os nossos contatos aqui, o pessoal assiste e pergunta assim, aí Cezinho eu quero fazer um churrasco e aí como é que é? Tem delivery, tem uma cervejinha, tem um refrigerante como é que é? Tem tudo isso no nosso Super Frango? Temos sim Cezinho, temos tudo para o churrasco e para a comunidade do nosso clientes. Temos carvão cerveja geladinha, Império, Itaipava Heineken, temos todas várias marcas de cerveja, Antártica, Brahma entendeu? Temperamos a carne para o churrasco nosso delivery é rápido, só pedir que entregamos em média com 10 a 15 minutos o nosso telefone de delivery é o fixo é 25, 23, 22, 32 é só ligar que a gente entrega na hora A pessoa está sem dinheiro, quer comprar no cartão, aceita cartão? Aceitamos cartão de crédito, débito, cartão nós dividimos em duas vezes sem juros, dividimos até em cinco vezes mas sem juros até em duas vezes sem juros se for o valor acima de R$ 300,00 nós dividimos até em três vezes também sem juros, tá bom? É só vir que a gente arruma sempre um jeitinho para a pessoa não ficar sem o seu churrasquinho no final de semana Pessoal, tem que sair daqui satisfeito, né? Tem que sair daqui satisfeito e nosso açougue é bem localizado, fácil acesso é ao lado do Cavalo Preto na avenida Euterpe Friburguense número 30, estacionamento amplo entendeu? Que é muito bom só vir conferir Aí Lúcio, vamos falar assim para fechar com chave de ouro aqui o nosso papo fala para a gente telefone de contato, endereço tudo o que você quiser falar em relação ao açougue superfrango chama o pessoal para vir para cá É isso aí nosso endereço é avenida Euterpe Friburguense número 30, ao lado do Cavalo Preto o nosso delivery é 25, 23, 22, 32 e nós temos a carne de boa procedência como eu falei, a gente fica aberto todos os dias de 7h30 até as 20h30 domingo e feriados de 7h30 até as 14h30 e estamos aí estamos com uma clientela boa o pessoal está muito satisfeito e a nossa carne é de boa procedência não é carne congelada sempre é carne fresquinha só vir conferir, Cezinha Lúcio, finalizando o pessoal quer comprar uma carne barata, com qualidade quer fazer um churrasquinho com carne temperada levar sua cervejinha refrigerante carvão, que é importante tem que fazer o que? Vim no superfrango só vir para cá que vai gostar do nosso atendimento do nosso preço e da nossa carne que é de excelente qualidade venha para o superfrango Isso aí gente uma parceria que deu certo o programa em ação a Voz do Pornal TV e açougue superfrango corre para cá superfrango o melhor frango assado de Teresópolis agora em Nova Friburgo no nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas preparadas do jeito que você gosta com preço imperdível também temperamos a sua carne para o churrasco trabalhamos também com frango assado todos os dias com o melhor preço da cidade aos finais de semana temos salpicão e maionese aceitamos cartão de crédito débito sodexo alimentação e alelo alimentação além de vale e refeição dividimos as suas compras acima de 100 reais em duas vezes sem juros superfrango ao lado do supermercado Cavalo Preto Avenida Euterpe Friburguense número 30 no centro diz que entregas 22 25 23 22 32 ou 21 9 66 74 48 96 superfrango Há mais de 25 anos no mercado o grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões novos projetos novas áreas de atuação novas parcerias são mais benefícios para você sua família empresa e para os amigos que vão chegar a marca SAF tem reconhecimento nacional porque trabalha para você atenta às necessidades de cada vida associada Grupo SAF o seu amigo de todas as horas na hora de fazer suas compras prefira sempre o mercado Eringer uma estrutura completa para melhor atender oferece açougue com carnes em geral carnes maturadas tudo para seu churrasco com variedade e qualidade sessão de hortifruti com frutas verduras e legumes fresquinhos e todos os dias uma oferta especial para você e sua família Rua Pacheco do Almo 180 Prado Mercado Eringer mais economia no celular Bem amigos mais uma vez estamos visitando a RB Materiais de Construções que tem um show de ofertas para você vamos iniciar falando sobre essa tinta acrílica na promoção Rio Tinta lata por apenas R$ 129 você só encontra aqui na RB Materiais de Construção mais uma oferta para você telha colonial com cerâmica aqui apenas R$ 95,50 você só encontra aqui na RB Materiais de Construção continuando com o nosso show de oferta aqui da RB Materiais de Construção olha só janela de alumínio duas folhas com vidro por apenas R$ 199 você só encontra aqui na RB Materiais de Construção cabinho flexível dois milímetros e meio com cem metros várias cores por apenas R$ 199 só aqui na RB massa PVA barrica com 20 quilos apenas R$ 28,90 só aqui na RB sempre lembrando que a RB Materiais de Construção fica aqui na rua Lopes Trovão atrás da Prefeitura de Nova Friburgo Música Viva Seguro com os serviços da Beta Alarme há mais de 20 anos no mercado entregando a proteção ideal que você merece a Beta Alarme é acessível a todos você já conhece confia e pode contar com a gente a qualquer momento agora se você busca um alto padrão tecnológico a Beta Alarme te apresenta a Freecam feita para quem procura segurança conforto qualidade e conveniência entre em contato agora mesmo e conheça a Freecam um serviço que vai te surpreender quer dar uma educação de qualidade para seus filhos o lugar certo é aqui no Crescer desde pequenininha eu adorei essa escola Crescer eu amo você com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas estímulo a criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico o ensino você não só aprende você aprende brincando e isso é muito legal turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental venha nos conhecer ligue e agende uma visita 2523 3172 siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ Crescer educação que transforma vidas Música 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 O programa em ação, a Voz do Programa TV, foi convidado para vir aqui na rua José Poletti, no Rui Sanglar, ouvir o relato de uma família que precisa de um exame, de uma cirurgia, no nosso hospital Raul Sertã, e que não consegue. Então vamos ouvir aqui o senhor Moisés, que ele vai passar para a gente o que está acontecendo, e logo a seguir vamos conversar com a sua esposa, a dona Claudineia. Sr. Moisés, chega para cá, por favor, Sr. Moisés. Opa, chega aqui do meu lado. Sr. Moisés, nós já fizemos uma matéria com o senhor, já tem alguns anos, a sua esposa já estava com essa dificuldade, não é? Tem bastante tempo lá na rodoviária. E o que está acontecendo é que a gente tentou pegar empréstimo para poder pagar essa cirurgia. Não conseguimos esse empréstimo, ficava um juro muito alto, e o banco também, além disso, está negando o empréstimo. E ela tem que fazer esse exame de colonoscopia para poder realizar a cirurgia. Sem o exame, o doutor Adriano não faz essa cirurgia. E nós botamos lá no posto de saúde de conselheiro, para o SUS liberar, e já vai fazer dois meses, e até agora o SUS não liberou nada. Toda vez que eu vou lá, está pendente, não está liberando. A diretora ainda falou comigo que deve demorar de 30 a 45 dias. Se uma coisa que o médico botou em vermelho, para ser urgente, não era para demorar tanto assim. Dizem que quando bota alguma coisa em caneta com tinta vermelha, é porque é urgente, né? Botou urgente, botou escrito vermelho. Ela já era para ter feito até essa operação. Mas por lerdeza lá do pessoal do SUS não estar liberando, a gente fica sofrendo com isso. Porque ninguém aguenta isso, né? Mais de dois anos sem poder sentar, uma pessoa sem poder sentar mais de dois anos, quem que aguenta? Agora, eles falam que tem que fazer esse exame da colonoscopia para poder fazer a cirurgia. Se o senhor conseguiu o dinheiro, o senhor consegue fazer a cirurgia dela? Se eu conseguir o dinheiro, eu consigo fazer a cirurgia dela com o doutor Estevam. Foi ele que cobrou R$ 5.800. Mas se eu não conseguir o dinheiro... Esse doutor Estevam trabalha no hospital também? Trabalhou no hospital, ele trabalha particular agora. Não, não está não. Está na clínica dele lá, não sei o nome daquela rua não, acho que é... Oliveira Botelho, acho que é lá. Mas com R$ 5.800 já estava o seu problema? Ele cobrou R$ 5.800, mandou até passar no hospital Serrano para ver lá, mas como não conseguimos esse dinheiro, está esperando até agora. E se o senhor não conseguir o dinheiro, o que acontece? Sua esposa vai continuar sofrendo? Vai continuar esperando pelo SUS, né? Eu não sei quando que vai liberar, porque é sempre assim. A gente paga, paga, paga e a precariedade na saúde é a mesma, não muda não. A pessoa mais humilde está sempre prejudicada, não? Sempre sempre pisada pelos mais altos, né? O pobre está sempre por baixo. Não tem valor, só tem valor quando está podendo trabalhar. Como cidadão vendo o sofrimento da sua esposa, como o senhor está se sentindo nesse momento agora? Ué, eu me sinto, é só nesse momento, é vários anos já pelejando com isso aí, né? Isso aí está acabando com a minha saúde, está acabando comigo. Coisa que eu não tinha era problema do coração, não tinha pressão alta, minha pressão agora é alta demais. Eu já fui até parar no UPA com 20 por 10, morre ou não morre, mas graças a Deus não fui dessa vez, né? Estou tomando remédio, todo dia tem que estar tomando, porque estou frio. Agora é eu e ela tomando remédio, de dinheiro mesmo, que é bom, a gente não tem, né? Para fazer esses exames, nem para comprar esses remédios, porque por enquanto o remédio ainda está barato. E se fosse o remédio mais caro, como é que eu ia fazer? Tinha que deixar morrer, então. Então, São Moisés, vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos lá conversar com a dona Claudineia, E já chamando a atenção das nossas autoridades, tanto pública como particular. Ouçam com atenção o relato que vocês estão ouvindo, que agora vão ouvir da dona Claudineia. E, por favor, ajudem o casal que precisa realmente do nosso apoio. São Moisés, antes de a gente ir lá conversar com a sua esposa, Fala para a gente aqui o endereço direitinho, se você tem um telefone de contato. Se alguém me ver e quiser fazer o contato, como é que faz? Ó, meu telefone de contato é 992-68-3478. Moisés, moro no Rui Sangrar, pelo endereço certo, Rua José Poletti, lote 5. Que é essa rua de cima aqui. Para chegar aqui tem que passar pela Serraria Melodia, e eu... E, pô, mas pode passar pela Serraria Melodia também, porque é mais perto. É mais baixo, mais perto. Beleza, então vamos lá ouvir a dona Claudineia. Pô, tem uma escada que tem para descer, né? Tá bom. Tá bom, mas vamos lá então ouvir a dona Claudineia. Vem comigo, vamos lá. Música Bem, amigo, nós estamos aqui na casa da dona Claudineia. E há cerca de três anos atrás, nós conversamos com seu esposo, se eu não me engano, lá na rodoviária urbana. E naquela época ele já falava que a sua esposa dependia, que precisa fazer uma cirurgia. E estava encontrando dificuldades, isso há dois ou três anos passados. Hoje, a gente é chamado de novo, aqui nós estamos no bairro Rui Sangar, né? É Francisco Alves, o nome da rua, né? É. Francisco Alves da Costa. E vamos ouvir aqui da dona Claudineia, para a gente tentar entender a situação dela. Dona Claudineia, obrigado por estar participando do nosso programa. A gente sabe que é uma situação assim que não é muito agradável, né? Não, não é, não. A senhora tem um problema de saúde, não é isso? Tem, eu tenho que fazer a operação, mas está dependendo do exame para poder fazer cirurgia. Porque se não fazer esse exame, o médico não faz a cirurgia, entendeu? E a gente tem mais de dois anos que eu não posso sentar. Já deu formação, parecia que eu estava toda estragada. Agora que está melhorando um pouquinho, porque está usando soro, estou usando remédio para tirar a dor. E usando pomada também, porque senão não dá nem para dormir. Agora, há quanto tempo a senhora está nessa lua? Tem mais de dois anos. Tem mais de dois anos, né? Não, tem muitos anos já. Porque quando os exeitaram, eu parei para fazer, veio a pandemia. Da epidemia veio, a gente não pode fazer, porque o médico não estava atendendo por causa dessa doença. Aí ficou parado, entendeu? Aí agora a gente está correndo atrás, só que para fazer a cirurgia, tem que fazer um exame. Só o exame fica R$ 950,00. E a gente não tem como fazer esse exame particular, né? A senhora precisa fazer apenas mais um exame para fazer a cirurgia. Faz o exame para poder fazer a cirurgia. Porque se eu fosse fazer particular, ela tinha R$ 5,00,00. Mas a gente não tem como fazer a cirurgia particular. Então a gente está no sul. Mas está esperando liberar o exame para poder, a gente conseguir fazer o exame para poder fazer a cirurgia. Sem esse exame não tem como fazer a cirurgia. Olha só, gente. Veja bem. A dona Claudineia, ela precisava de fazer, precisa fazer uma cirurgia e está aí correndo atrás de mais de dois anos. Então, veja bem. Então, veio a pandemia. Mas o hospital não fechou, as quínicas não fecharam, os médicos não deixaram de atender. Mas como é uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, tem essas dificuldades. Quer dizer, é lamentável que a gente entra ando, sai ando e a gente continua vendo as pessoas mais humildes sendo prejudicadas devido à precariedade da saúde em nossa cidade. Dona Claudineia, a senhora está ali, vai mostrando para a gente ali, remédio, opção de coisa, né? A gente só está no seu começo, o resto nem tem mais do remédio. Mostrando para a gente. O remédio. Então, isso aqui, tem que tomar 7, 7 dias. Isso aqui é R$ 35,00 cada uma caixinha desse remédio. E esse remédio aqui foi bactéria também, R$ 125,00 cada uma. Fora cada ali, cada ali foi R$ 102,00. E esse daqui é um pedido que está para autorizar e eles não estão lisa. E esse aqui é a cirurgia que eu tenho que fazer. R$ 5,00, R$ 800,00 essa cirurgia aqui, que eu tenho que fazer. Mas só que... Deixa eu ajeitar aqui, só para nós. Só que a gente não tem condição de fazer a cirurgia. Oi, gente. Olha só. Olha só. Assim, a gente fica assim indignado, né? Se a dona Claudinei arrumar R$ 5.800,00, ela faz a cirurgia. Ela falou até em tentar um empréstimo no banco. Olha a covardia. Agora, se ela não tiver os R$ 5.800,00 para fazer a cirurgia, ela vai depender do SUS. Aí, ela precisa fazer um exame de colonoscopia e também não consegue fazer pelo SUS. Aí, eu te pergunto... Continua, né? A mesma situação. O pobre, as pessoas mais humildes, sendo sacrificadas por causa da incompetência dos nossos governantes, por causa da incompetência da nossa saúde, dos responsáveis pela nossa saúde. Dona Claudinei, eu gostaria que a senhora, olhando lá na câmera, na câmera do nosso programa, se a senhora fizesse um apelo aí à secretária de saúde, ao prefeito municipal, a quem de direito para resolver o problema da senhora? É para organizar esse exame rápido, poder fazer cirurgia, porque senão o médico vai entrar de férias e depois vai esperar até em janeiro de 2023. Eu tenho que esperar fazer esse exame, se lá ficar pior, até lá ficar pior. Porque já teve bem ruim, agora está mais ou menos. Mas eu tenho que tomar remédio, tenho que passar soro, tenho que passar pomada para poder dormir, porque senão não tem como, entendeu? A situação é essa daí, é crítica. Fala para a gente mais uma vez, qual o exame que a senhora precisa fazer? Eu não ensino não, não. Colonoscopia? Colonoscopia, tem que fazer esse exame. Só particular fica em R$ 950, onde eu vou tirar isso para poder fazer? Aí fico esperando pelo SUS, já vai fazer dois meses agora, dia 26 de outubro, faz dois meses que eu estou assim. A situação é crítica, eu tenho até medo de dar problema mais sério ainda, porque o médico falou que isso não pode esperar, só tem que fazer o mais rápido possível. É complicado, a gente está aí, o programa foi convidado, a gente veio aqui. E vamos aguardar que alguma alma caridosa, que alguém da saúde também se manifeste. Por que a dona Claudineia precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um exame complementar, que custa R$ 900, R$ 950. Para muita gente não é nada, mas para eles é muito. Então vamos aguardar aí as providências por parte das nossas autoridades. Mais de 10 anos sem poder sentar, tem que andar no carro deitado, não pode sentar. Se eu sentar, o caroço aumenta e atrapalha até sentar, atrapalha deitar, nada de deitar também dói, então está situação crítica, tem que resolver isso aí, como é que fica? A gente paga, né? De qualquer maneira a gente paga para poder ter o nosso direito. Para onde está o nosso direito? A senhora está pedindo socorro, então, não é isso? Socorro mesmo, socorro para poder fazer esses exame, senão eu estou perdido. Tá bom, gente, está aí. Vamos aguardar que alguma coisa aconteça, né? Para que a dona Claudineia consiga o seu exame, consiga também fazer a sua cirurgia. A senhora está pedindo socorro, então, não é isso? Oi, meu nome é Julia, tenho 9 anos, faço ginástica, desde os meus 2 anos, quase 3. Quando eu era pequena, meu maior sonho era participar da equipe. Eu vi as meninas maiores fazendo as coreografias e sempre quis participar de uma. A minha primeira coreografia foi um evento da Suíça, que foi a apresentação que eu fiz, foi da Caravela. Essa foi a minha primeira apresentação. Com os meus 7 anos, eu fui convocada e o grupo para Caldas Novas, para apresentar, fazer a apresentação Clamor à Vida. Isso foi uma experiência incrível, viajar de avião, estar com as minhas amigas, não ver a oportunidade de fazer isso de novo. E isso se tornou meu maior sonho. Eu fui convocada com o grupo da Silvana Jim, lembrando que a gente vai estar levando o nome do grupo, e de Nova Friburgo para Amsterdã. Isso se tornou meu maior sonho, e o número do meu Pix e o número da minha mãe vão estar aqui embaixo. Toda ajuda será bem-vinda, e eu vou ficar muito feliz. Porque Amsterdã é logo ali. Há mais de 25 anos no mercado, o grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o mercado Erínger. Uma estrutura completa para melhor atender, oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias, uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Erínger. Mais economia no seu lar. Bem amigos, mais uma vez estamos visitando a RB Materiais de Construções, que tem um show de ofertas para você. Vamos iniciar falando sobre essa tinta acrílica na promoção Rio Tinta. Lata, por apenas R$ 129,00. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Mais uma oferta para você, telha colonial com cerâmica, aqui, apenas R$ 95,50. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Continuando com o nosso show de oferta aqui da RB Materiais de Construção. Olha só. Janela de alumínio, duas folhas com vidro, por apenas R$ 199,00. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Cabinho flexível, 2,5mm, com 100 metros, várias cores, por apenas R$ 199,00. Só aqui, na RB. Massa PVA, barrica com 20 quilos, apenas R$ 28,90. Só aqui, na RB. Sempre lembrando que a RB Materiais de Construção fica aqui, na Rua Lopes Trovão, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Viva seguro com os serviços da Beta Alarme. Há mais de 20 anos no mercado, entregando a proteção ideal que você merece. A Beta Alarme é acessível a todos. Você já conhece, confia e pode contar com a gente a qualquer momento. Agora, se você busca um alto padrão tecnológico, a Beta Alarme te apresenta a Freecam, feita para quem procura segurança, conforto, qualidade e conveniência. Entre em contato agora mesmo e conheça a Freecam, um serviço que vai te surpreender. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de Vale Refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00 em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto, Avenida Euterpe Vriburguense, número 30 no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 66, 74, 48, 96. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora, que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 25, 23, 31, 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. Música 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 Música